E todo o clero está saindo para um retiro. A cidade de Corrajo Novos estará com os padres ausentes e não haverá missa durante alguns dias. Quem explica mais pra gente é o padre Cláudio Paruco de Santana. Padre, passe aí pra gente mais ou menos as informações a respeito de tudo isso. Então, nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, os padres da nossa diocese estarão indo para a cidade de Martins, onde vai acontecer o retiro anual dos padres. Todo ano, neste período da quaresa, nós passamos uma semana. Então, este ano, escolhemos a cidade de Martins, no Rio Grande do Norte, no oeste aqui do estado, uma cidade serrana. Então, vamos subir a montanha para estar mais perto de Deus, para rezar e nos abastecermos e voltar na sexta-feira. Então, durante a semana, não haverá missas na cidade de Corrajo Novos, uma vez que não terá nenhum padre presente, Então, não terá missa do agricultor, nem missa das almas, nem as missas da quarta, quinta e sexta-feira, pela manhã, na Matriz de Santana. À parte da tarde, é primeira sexta-feira do mês, dia 1º de março, nós já estaremos de volta e aí sim terão as missas de primeira sexta, nos lugares de costume, à tarde. E à noite, será a missa da Matriz de Santana, mais lá no Educandário Jesus Menino, na Capela do Jesus Menino, nesta sexta-feira, 1º de março, às 19h, está dentro da festa do Jesus Menino. Então, convido a aposta lá da oração, demais fiéis a se fazerem presente na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de março, lá no Educandário Jesus Menino.